Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os corretivos HD da Dylos Pro. Vou fazer tipo uma resenhinha, vou mostrar pra vocês como que é a aplicação, o que eu achei desse produto. Vou mostrar pra vocês então agora como que eu fiz a aplicação, como que é a diferença que dá, se ele realmente cobre, se tem uma boa cobertura ou não. Se você quer ver como que é a cobertura, o que eu achei desse corretivo, vem comigo. Então meninas, eu vou começar aplicando o amarelo, tá? Eu vou fazer primeiro um lado e depois a gente faz o outro. Ele vem, o corretivo ele vem nesse potinho, tá? É um potinho pequeno e eu, assim, eu usei já algumas vezes, mas ele vem bem pouquinho dentro do potinho. Ele não vem o potinho cheio, mas ele vem 4 gramas, tá? Esse aqui é o amarelo, que é o 04. Mas também o corretivo a gente usa uma quantidade não muito grande, acredito que ele vai render bastante, tá? Ele não... Pelo que eu senti aqui, a gente consegue usar pouco produto. Então eu vou aplicar com os dedos. Primeira parte, o corretivo amarelo, dando batidinhas. Vocês podem aplicar com pincel, com esponjinha. Eu tenho gostado muito de aplicar corretivo com a esponjinha, tá meninas? Eu acho que fica um acabamento bem legal. Mas esse, como é cremosinho, eu acho mais prático com o dedo mesmo. Prieixo aqui na olheira com o amarelo. E aí eu vou aplicando onde mais eu tenho necessidade no meu rosto. As minhas manchinhas mais evidentes. E é assim que fica o resultado. Aplicado o amarelo. As partes onde eu mais necessito de cobertura. Eu gosto, meninas, de após fazer isso, aplicar o cor da pele, tá? Cor da pele por cima. Então eu vou fazer isso agora. Agora eu vou vir com o cor da pele. Esse daqui é o número 12. Também, ó, vem no mesmo potinho. Vocês podem ver que ele vem... Não sei se vocês conseguem ver. Ele não vem cheinho. Então eu pego, passando o meu dedo, ou o pincel, e vou aplicar por cima. Pra não deixar nenhum tom amareladinho. Eu já faço o meu triângulo. Já, pra dar aquela iluminada no rosto. Já puxo o triângulo. E já vou cobrir aonde eu passei no rosto o amarelo. E onde mais eu acho que precisa dar uma pequena camuflada, onde não precisava o amarelo. E é assim que fica o resultado dele. Dá pra ver bem a diferença, né, meninas? Além dessas cores, meninas, eu tenho também o salmão. Que às vezes eu uso pra correção também da minha olheira. Mas eu gosto de usar ele quando eu faço contorno iluminado molhado. Eu uso ele como blush. Eu vou ver se eu faço uma preparação de pele utilizando ele pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu gostei bastante deles. Eu vou fazer do outro lado e eu venho mostrar pra vocês e falar as minhas considerações. Então, meninas, assim que ficou a cobertura com o corretivo, tá? É lógico que eu não cubro todas as minhas manchinhas. Porque eu tenho muita mancha, então ficaria uma cobertura muito pesada. Principalmente se você quiser fazer uma cobertura mais pro dia a dia. Se for uma coisa mais festa, assim. Aí você já cobre mais. Mas pro dia a dia, eu acho que já é uma cobertura bem legal. Esconde as manchinhas maiores, né? E agora sim, eu vou passar a base, tá? A que eu vou utilizar hoje é a da Vult, a 02. Depois eu vou aplicar, vou fazer a iessinha, vou preparar a pele normalmente e volto pras considerações finais. Então, meninas, agora eu já tô com a pele toda pronta. E ele realmente camufla bem. Não vou dizer que é o corretivo que tem a maior cobertura, mas ele tem uma cobertura legal. Ele ajuda, sim, a minimizar as olheiras, as manchinhas, né? Dá um visual melhor pra pele. Está super aprovado, gostei bastante deles. Como eu disse pra vocês, o corretivo coral eu utilizo de outra forma. Que eu vou trazer pra vocês, mostrando como é que eu uso, tá? Os dois que eu tenho é o cor da pele. O 12 e o amarelo, que é o 04. E eu tenho gostado bastante, tenho usado... Desde que eu comprei, eu tenho usado bastante pra poder testar. Tenho uma opinião pra trazer pra vocês e realmente tenho gostado. Então, fica aí a dica pra vocês. Não é caro. Eu paguei, eu acho que 14 reais. Acho que 14 reais em cada um. E é um corretivo que dá pra você utilizar legal. Eu tenho a pele bem oleosa. Mas ele não fica oleoso na pele. Que me irrita muito, às vezes, comprar corretivo desses de potinho ou de bastão. E eles ficam muito oleosos na pele. Esse não. Ele é sequinho na medida certa. E eu acho que ele faz uma boa cobertura. E deixa uma pele bem legal, bem ok. Pra você poder utilizar. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha que eu trouxe pra vocês. Sobre a minha opinião dos corretivos da Dylos Pro. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha de vocês. Se inscrever aqui no canal. Curtir, compartilhar, favoritar o vídeo. Pra que outras meninas também possam conhecer o nosso cantinho. Um super beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho de estarem aqui comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!